Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciência e vamos lá começar a nossa aula de número 12 do 9º ano. Vou colocar minha apresentação. E como a gente já estava vendo na aula anterior, a gente vai continuar estudando os conceitos básicos de genética. Como eu já falei, a sua professora Taira Santos, vamos lá começar a nossa aula. Então, antes da gente continuar os estudos, vamos relembrar de onde foi que a gente parou. Então, a gente viu que a genética é uma área da ciência que vai estudar os genes e a transmissão desses genes, desses caracteres genéticos ao longo das gerações. A gente viu que o pesquisador, que eu já me conheço como o pai da ciência, porque ele trouxe várias descobertas, o pai da genética, esse daí, que é o Gregor Mendel. Mendel, ele era um monge, ele vivia no mosteiro e ele acabou fazendo várias descobertas, fazendo estudos com ervilhas. Utilizando as ervilhas, ele conseguiu chegar a algumas conclusões sobre como as características são passadas ao longo das gerações. E Mendel, nos estudos dele, embora tenham sido visto muito importantes, naquela época ele acabou não sendo reconhecido. Com a maioria dos pesquisadores, eles geralmente não são reconhecidos ali, enquanto eles ainda estão vivos. O trabalho dele só vem sendo reconhecido muitos anos depois. E ele, nos estudos de Mendel, acabou ficando alguma na ponta. Ele conseguiu, sim, chegar à conclusão de que as características são passadas ao longo das gerações, por isso que as pessoas que têm algum grave parentesco, elas compartilham de algumas características, porém, ele não conseguiu explicar nos estudos dele como é que essas características eram passadas. Quem, por exemplo, como é, qual mecanismo, né, quem era a molécula que transmitia as características ao longo das gerações. Isso ele não conseguiu explicar. Só muitos anos depois é que vieram outros pesquisadores que fizeram estudos e comprovaram que existia uma molécula chamada de DNA que era responsável por fazer essa transmissão de características ao longo da geração. E foi só em 1973 que o DNA foi visualizado pela primeira vez. Foi nesse trabalho desses três pesquisadores, Watson, Tritt e Wilton. E esse trabalho, né, onde eles conseguiram visualizar a molécula do DNA só aconteceu mais de 30 anos depois que Mendel já tinha morrido. Então, como eu até comentei na aula anterior, talvez se eles tivessem vivido na mesma época, se eles pudessem conversar ali entre eles, poderia ter feito um trabalho ainda mais incrível nessa área. Só que, antes do DNA ser visualizado pela primeira vez, naquele trabalho de Watson, Tritt e Wilton, existia uma pesquisadora que era uma química chamada Rosaline Frumkin e Rosaline Frumkin, ela, mesmo antes da primeira pessoa conseguir visualizar a molécula do DNA, ela já fazia referências ali, ela já estava desconfiada de que existia assim uma molécula, ela ainda não tinha conseguido isolar essa molécula, visualizar ela separadamente, até porque não tinha tanta tecnologia naquela época como tem hoje. E o trabalho dela não tinha sido reconhecido até que, mais de dez anos depois da descoberta do Watson, que eles conseguirem visualizar essa molécula de DNA pela primeira vez, foi que reconheceram o trabalho dela, que veio antes deles, inclusive, né. Então, Rosaline Frumkin, ela foi uma mulher pesquisadora, que ela conseguiu descobrir que existia uma molécula que era responsável pela transmissão dos caracteres ao longo das três gerações, só que ela não conseguiu visualizar, mostrar de fato a molécula, que só foi acontecer depois, e mesmo depois, quando eles conseguiram visualizar essa molécula de DNA, acabaram meio que descartando ali o trabalho dela, como se tivesse sido menos importante, mas não foi, tanto que mais dez anos depois da visualização do DNA, ela acabou recebendo criminosa pelas contribuições dela na área. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos. Então, vocês devem ter percebido aí do outro lado que eu já falei muito de DNA, repetindo o tempo todo, DNA, DNA, mas o que é esse tal de DNA? Alguém de vocês aí sabe o que é DNA? Quem sabe coloca aqui no chat, quero saber se você sabe o que é esse DNA. O que é esse DNA? DNA é uma sígula, mas é uma sígula que quer dizer o quê? Eu já dei algumas dicas aqui pra vocês, né? Eu já disse pra vocês que só funciona em DNA, mas vamos trabalhar então o DNA. Então, o DNA é a molécula que é responsável pela transmissão da hereditariedade. E o que é essa hereditariedade? Essa palavrinha hereditariedade quer dizer transmissão de caracteres genéticos, que são os próprios genes, ao longo das gerações. Isso quer dizer que são características que são passadas entre pais e filhos, tá? Então, quem faz essa transmissão das características é o DNA. E essa essa siglazinha, DNA, quer dizer ácido, disopto e ribonucleio. Então, a maioria das siglas que a gente usa, principalmente na ciência, elas vêm em inglês, né gente? Vocês sabem que em inglês é a língua que fala, que é a língua universal. A maioria das coisas que são publicadas sobre ciência no mundo estão em inglês. Então, o DNA tem essa sigla, porque se a gente olha aqui o nome mesmo, ácido disopto e ribonucleio. Primeiro que não dá pra gente ficar repetindo o tempo todo, né? Ácido disopto e ribonucleio. É um nome, uma palavra muito grande, um termo muito grande. Então, pra facilitar nossa vida, colocaram a sigla DNA. Mas o que é que DNA tem a ver com ácido disopto e ribonucleio? Se a gente fosse traduzir mesmo, usar a sigla, como a gente fala aqui no Brasil, era pra ser ADN, era pra ser ADN e não DNA. Em alguns livros e até na internet, em alguns materiais que vocês procurarem, pode ser que vocês encontrem essa sigla assim, ADN, que é como se fosse a tradução para o português. Mas o que é mais comum mesmo da gente ver é DNA, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, que usam inglês, quando eles escrevem esse termo aqui, ácido disopto e ribonucleio, fica disopto e ribonucleio ácido. Então, por isso que é DNA. Mas é só pra vocês saberem aí, a título de curiosidade. E aqui eu trouxe uma foto, que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado já devem ter visto. A gente coloca aí DNA na internet. A gente vê geralmente essa moleculazinha aqui, que é bonita, né? São duas fitas que são interligadas aí pelas fontes de nitrogênio. Tem algumas outras coisinhas aqui por dentro que a gente vai ver detalhadamente agora. Então, o DNA, ele é formado por duas fitas, por isso que a gente chama aí de dupla hélice, né? Ele parece uma hélice, mas ela é dupla, né? Tem duas fitas aqui interligadas. E nessas fitas tem as informações, né? Que tão gêmeas, gente. Então, antes da gente nascer, quando a gente ainda tá lá dentro do útero da nossa mãe, as nossas células já tem todas as informações de como a gente vai ser na vida. Qual vai ser a coisa do nosso olho, se vai ser o menino ou se vai ser uma menina, se o cabelo vai ser cacheado, se vai ser crespo ou se vai ser liso. Todas essas características já estão lá no nosso DNA. Então, essas características são o que a gente chama de genes. Essas informações, na verdade, são os genes. E esses genes estão lá dentro do nosso DNA. Então, só pra vocês saberem, essa palavrinha aí, gene, quer dizer, fragmento de DNA que contém informação genética. Por que que eu tô falando isso? Porque, na verdade, o nosso DNA, ele é muito grande. Se a gente pudesse pegar, abrir nossa célula aqui, a gente nem consegue observar, né? A gente nem consegue ver a célula. A gente só consegue visualizar uma célula no microstop. Mas se a gente pudesse pegar uma célula, abrir ela e extrair o DNA que tá lá dentro dela, e a gente pudesse esticar essa fita de DNA, a gente ia ver que a fita ia dar mais de dois metros. E como é que uma coisa de mais de dois metros cabe dentro de uma célula que a gente nem consegue enxergar? Isso só é possível porque esse DNA, ele tá todo compactado, todo enroladinho ali, pra poder caber dentro da célula. Então, todas essas nossas informações que são tão importantes, inclusive se a gente vai ter tendência a ter determinada doença ou não, uma pessoa que não tem síndrome de Down ou qualquer outra alteração genética, tudo isso tá lá no nosso DNA. Então, esse DNA, ele tem muita informação ao longo dele, só que tem fragmentos dele que não querem dizer nada, que não são nenhuma informação relevante. Então, o gene, só são aqueles pedacinhos do nosso DNA, tem informações tão relevantes. Por exemplo, tem lá um fragmento de um DNA que é o gene pra cor do cabelo, o gene pra cor do olho, o gene pra se o óvulo da orelha aqui, ó, vai ser grudado, se vai ser solto, porque isso também é uma característica genética. Então, a gente tem várias características e tudo isso tá lá no nosso DNA. Então, o gene é só aquela partezinha do DNA que tem a informação genética de fato. Aquelas outras partezinhas que não tem informação genética, a gente não considera como dito. Então, coloquei aqui pra vocês entenderem. Essa daqui é uma estrutura que a gente vai falar, mas a frente que é o cromossomo. Esse cromossomo é a forma mais compacta de DNA. O nosso DNA tá aqui, né? A nossa dupla, ele tá todo enroladinho na forma de cromossomo. E se a gente conseguir se esticar, aí a gente vai conseguir ver, ó. O gênio que é o gene. É aquele fragmento que vai conter a informação genética. E como eu já falei, esses genes, eles estão organizados em cromossomos. Que é a forma mais compactada de organização do DNA. E esse cromossomo vai falar no núcleo da nossa célula. Ou também pode estar nas nossas mitofúdias, né? Que são as organelas citoplasmáticas, que fazem parte ali do citoplasma da célula. O cromossomo, ele tem essa carinha aqui, ó. Ele parece um X, um aqui. Então, o cromossomo, ele fica nesse... Desculpa. O cromossomo, ele fica alinhado aqui dessa forma. Nessa forma mais ou menos aí de X. E o que é o cromossomo? É a forma mais compactada de DNA. Lembra que eu falei agora há pouco que se a gente conseguisse esticar o nosso DNA, né? A nossa fita de DNA, a gente ia ver que ia dar, sei lá, mais de dois metros. Então, pra caber dentro das nossas células, que são bem pequenininhas, que a gente não consegue nem enxergar, esse DNA, ele tem que estar todo organizado ali, todo compactado, todo enroladinho. Ele fica enroladinho nessa forma de cromossomo. Então, só pra vocês saberem, gente, isso aqui que eu falei pra vocês. Então, ó. Nosso DNA, ele tá organizado ali, compactado na forma de cromossomo. E esse cromossomo tá lá no núcleo das nossas células. Então, tá lá no núcleo das nossas células, mas também a gente pode ter DNA nas mitocondias, que são aquelas organelas que eu falei pra vocês, que são responsáveis pela respiração celular, né? As nossas células, pra funcionarem, elas precisam de energia. E elas obtêm essa energia a partir do processo de respiração celular, que é realizado lá nas mitocondias. Uma coisa muito legal é que essas mitocondias aqui que eu tô falando pra vocês, a gente só consegue herdar da nossa mãe. Por quê? Vocês devem ter visto aí nas aulas dos anos anteriores que o sérgio, né? O ser humano bebê, ele só, o zigoto, que a gente chama, ele é gerado a partir da união do ovóxico, né? Que a gente chama popularmente de óvulo, que veio da mãe, e o espermatozóide do pai. Essas duas células, elas têm mitocondias, né? Tanto no espermatozóide quanto no ovóxico, tem mitocondias. Só que o ovóxico, como ele é grande ali, ele tá lá esperando aquele espermatozóide vindo secundário, que vocês devem ter estudado aí nas aulas do sistema reprodutor. Esse espermatozóide, ele é formado por uma estrutura que a gente mostra a cabeça, né? Ele é arredondado assim, na parte anterior. E ele tem uma cauda, porque o espermatozóide, ele vem nadando pra encontrar esse ovóxico. Quando ele encontra o ovóxico ou óvulo, que é chamado popularmente de óvulo, somente a cabeça do espermatozóide consegue entrar no seu ovóxico. Aí ele se fecha e ele perde a cauda. Mas a parte do espermatozóide que mais tem mitocondias é justamente a cauda. Por quê? Ou a função da mitocondia qual é? Produzir energia. Então, a cauda do espermatozóide, como ele vai nadando, ela precisa ter muita energia ali pra conseguir se movimentar. Então, a cauda do espermatozóide é que tem essa mitocondia. E como na hora da fecundação essa cauda é perdida, só vai entrar a cabeça do espermatozóide, acaba que a gente não é dessas mitocondias dos nossos pais. A gente só é das mitocondias que estão presentes ali no ovóxico, que vem da nossa mãe. Então, tem inclusive doenças genéticas e algumas características genéticas que estão relacionadas com esse DNA mitocondrial. A mitocondria é uma organela que está lá na nossa célula e ela tem o DNA próprio. Então, essas características que estão lá no DNA da mitocondria, a gente só herde da mãe, a gente não herde de pai. Então, isso aí é só uma curiosidade pra você estar vendo em nosso lado. Agora, uma outra curiosidade. Então, falei pra vocês. DNA é a molécula responsável pela transmissão das características genéticas ao longo das genossumes. Esse DNA, ele está compactado em forma de cromossomo, né, nas nossas células. E o que é interessante, gente, é que nós seres humanos, a gente tem 46 cromossomos em cada uma das nossas células. E esses cromossomos, eles estão organizados em pares. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos em cada uma das nossas células. Claro que vocês vão ver que tem algumas alterações genéticas, muitas alterações genéticas, que as pessoas podem nascer com mais ou com menos cromossomos do que eles. Mas a regra geral é que os seres humanos apresentam 46 cromossomos. E desses 46 cromossomos, quer dizer que 23 a gente herdeu do nosso pai e 23 a gente herdeu da nossa mãe. Então, a gente tem exatamente a mesma quantidade de cromossomos herdados de cada um deles. Só que a gente já falou muito até aqui de DNA, né, que é a molécula da hereditariedade. Só que não existe só o DNA, tem uma outra molécula também que existe, que é o RNA. E essa sigla, RNA, significa ácido ribonucleico. Então, o DNA é ácido disoxiribonucleico e o RNA quer dizer ácido ribonucleico. Se fosse traduzir para o português, seria ARE. E é aquela mesma história que eu já contei para vocês, né, que está relacionada com a tradução do inglês. Então, a língua que usa na ciência geralmente é o inglês. Então, o RNA, ele é uma molécula que ele é mais simples do que o DNA. E ele está presente somente nos vírus. Somente, mais ou menos. A gente vai ver que ele, na verdade, o DNA ele está presente na maioria dos seres vivos. Nós somos humanos, os outros animais, as plantas, todos esses têm o DNA. Mas o RNA, geralmente, quem tem são os vírus. Nós seres humanos temos RNA, aí a gente vai ver que tem, mas uns tipos específicos de RNA, que ele tem algumas funções nas nossas células. Então, uma outra diferença é que, enquanto o DNA, ele tem uma dopa LCO, são duas fitas conectadas. O RNA, ele só tem uma fita. Aí, a gente fala que ele tem uma fita simples. Agora, a gente vai focar em diferenciar essas duas moléculas. Então, a gente falou já que existe tanto DNA quanto RNA. E essas duas moléculas têm algumas diferenças entre si, que a gente vai abordar agora. Então, tanto DNA quanto RNA são tipos de ácidos nucleicos. E quando a gente fala ácido nucleico, a gente está dizendo que é uma molécula que tem parácte ácido. E a primeira vez que essa molécula foi descoberta, foi dentro do núcleo da célula. Então, por isso que recebeu o nome de ácido nucleico, né, em vez de núcleo. E a composição básica, tanto do DNA quanto do RNA, é essa que eu vou ter para vocês. Eles são formados por um açúcar, que pode ser um açúcar de 6 carbonos, que a gente chama de exose, que é o caso do DNA, ou pode ser um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, que é o caso do RNA. Então, tanto o DNA quanto o RNA são formados por um açúcar, mais um composto, que a gente chama de fosfato, né, e mais uma base nitrogenada, que são os nucleotídeos que estão lá formando essa molécula. Então, gente, eu trouxe aqui esse caso comparando. No DNA, o açúcar que forma ele é a disoxirribose, que é o açúcar com 6 carbonos. No caso do RNA, a gente tem uma ribose, que é um açúcar mais simples, com 5 carbonos. Então, o DNA, ele tem os disoxirribonucleotides e o RNA tem os ribonucleotides. No DNA, as bases nitrogenadas que a gente encontra, lembra da estrutura que eu falei agora há pouco? Açúcar mais fosfato mais base nitrogenada. A estrutura dos dois é assim. No caso do DNA, as bases nitrogenadas que a gente encontra nele são a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Já no caso do RNA, a gente tem a adenina. No lugar da timina, que a timina não existe no RNA, a gente tem a uracela. E, além disso, é igual o DNA, que tem a guanina e a citosina. Então, quando a gente fala das bases nitrogenadas, a única diferença entre RNA e DNA é que no RNA a gente não encontra essa timina aqui, que é representada pela letra T. Em substituição a ela, a gente tem a uraceta. O DNA, ele é uma molécula que tem uma dupla cita, que é a dupla L, que a gente chama. E o RNA, ele tem uma fita simples. O DNA, ele está presente no núcleo e nas mitofúndias. Já o RNA, a gente tem de três tipos. O RNA mensageiro, o RNA que a gente chama de transpistável e o RNA ribossomo. Aqui, está nessa ilustração mostrando para vocês que a gente consegue enxergar de fato as referências. Aqui a gente tem o DNA com a fita dupla, o RNA com a fita simples. As bases nitrogenadas, a gente tem citosina, guanina, adenina e timina no DNA. Enquanto no RNA, a gente tem citosina, guanina, adenina e uracila substituindo a timina. Então, gente, como eu falei para vocês, o DNA, ele é uma fita dupla. Então, a gente tem ali a fita, as duas fitas se encontrando e o que faz aquela conexão entre elas. Então, as pontes de hidrogênio que eu falei para vocês lá no comecinho da aula. E essa, se a gente conseguisse esticar essas fitas, a gente vai ver que elas estão em uma sequência. A gente tem ali uma sequência de bases nitrogenadas. E é essa sequência que vai determinar qual o gene que está ali naqueles fragmentos de DNA. Então, vamos lá. Pensa aí comigo. A gente pega a fita de DNA, estica ela. Aí, a gente vai ter uma sequência que aqui está representada por letras, né? E essas letras, no caso do DNA, podem ser A, C, T e G. Então, essa é justamente a ordem dessas bases nitrogenadas que são representadas pelas letras que vai determinar qual é o gene que eu vou ter ali. Então, quando eu tenho nessa fita essa sequência aqui que eu botei para vocês. A, A, C, T, G, T. O que é isso? Então, aqui a gente tem uma sequência de bases nitrogenadas. Aqui, no caso, é a adenina, depois uma outra adenina e depois eu teria uma adenina, uma citosina, uma agonina e outra adenina. E o que é isso de baixo? Lembra que o DNA são duas fitas? Então, ele tem a fita principal e a fita complementar. Gente, essas bases nitrogenadas, elas se ligam entre si. Quando a gente volta lá, o DNA sempre está com essas ligações aqui conectadas. Esses retângulos aqui coloridos, que tem amarelo, vermelho, azul e verde, estão representando justamente as bases nitrogenadas. Mas essas bases nas fitas diferentes, elas não se ligam aleatoriamente, não. Tem uma organização aí. E que organização é essa? A guanina, ela sempre vai se ligar com citosina. A citosina também sempre só se liga com guanina. A adenina, ela sempre vai se ligar com a adenina. E a adenina também só se liga com a adenina. Eu coloquei aqui de cores diferentes para vocês entenderem. As bases nitrogenadas, a gente fala que elas podem ser púricas ou pirimídicas. As púricas são a guanina e a adenina. E as pirimídicas são a citosina, a adenina e a uracila, que só está presente no RNA. Então, sempre que eu tiver na fita principal, na sequência, uma adenina, a gente já sabe que embaixo vai ter que ter uma timina, porque a adenina só se liga com timina. Se eu tenho de novo outra adenina, na fita complementar também vai ter que ter uma timina ali, que a adenina só se liga com timina. Se eu tenho aqui uma timina agora na fita principal, na fita complementar, que é essa que está embaixo, a gente vai ter que ter uma adenina, porque a timina só se liga com a adenina. Se eu tenho agora uma citosina na fita principal, na fita complementar eu vou ter que ter uma guanina. Ó, citosina só se liga com guanina. Se agora na fita principal eu tenho uma guanina, quem é que se liga com guanina? Citosina. Então, embaixo eu vou ter uma citosina. Se agora eu tenho uma timina na fita principal, a correspondente vai ter que ser a adenina. E assim vai, gente. O que você tem que lembrar é guanina só se liga com citosina. Citosina só se liga com guanina. A adenina só se liga com timina. E timina só se liga com adenina. Vocês devem sair dizendo, ai meu Deus, são muitas palavras, muitos nomes difíceis, complicados. Mas é só vocês entenderem essa relação entre eles que vai que está fácil aí para vocês. Então, no nosso DNA, a gente tem essas bases nitrogenadas que são moêndes. Essas bases nitrogenadas, elas se conectam entre si através das pontes de hidrogênio. E tem uma ligação que é específica. A adenina só se liga com timina. A timina só com adenina. Adenina com citosina. Citosina com adenina. E assim vai. Isso no DNA. Agora, quando a gente fala de RNA, a gente viu que o RNA é uma fita simples. Ele não tem a dupla eles, como a gente vê no DNA aparecendo. Porém, o RNA faz alguns processos bem específicos dentro das nossas células, que a gente chama, por exemplo, de transcrição. Quando a gente está produzindo proteínas, as novas proteínas no nosso corpo, a gente faz os nossos RNA que a gente tem nas nossas células também, eles fazem esse processo de transcrição. É como se eles fizessem uma cópia da nossa fita de RNA que estava ali, da nossa fita de DNA que estava ali também. Então, no caso do RNA, nesse processo de transcrição, aí ele consegue gerar uma fita complementar. E ele é muito parecido com o DNA. Porém, no lugar da adenina, que não existe no RNA, a gente tem a uracila, que é representada por essa letra O. E funciona do mesmo jeito que a gente via no DNA. Então, se eu tenho aqui na fita principal uma sequência que tem a denina, a correspondente dela, que é como se fosse, ele está criado ali, fazendo esse processo de transcrição, está criando uma cópia. Então, embaixo vai ter que ter uma uracila, porque no RNA a adenina só se liga com a uracila. Tem de novo outra adenina. Então, na complementar eu sei que vai ter uma uracila. Agora eu tenho uma uracila aqui na fita principal. Na complementar eu vou ter uma adenina. Se eu tenho uma citosina aqui, embaixo vai ter a guanina, porque citosina só se liga com a guanina. Se eu tenho uma guanina na fita principal, eu sei que na complementar vai ter uma citosina, porque a guanina só se liga com a citosina. E se eu tenho uma uracila aqui por último na minha sequência desse DNA, eu sei que na complementar dela vai ter uma adenina, porque a uracila só se liga com a adenina. Então, se vocês verem por aí uma sequência de DNA que tiver U lá na sequência, vocês já sabem que a gente está vendo um fragmento de RNA, porque a uracila só está presente no RNA. Se eu ver um pezinho lá na sequência, eu já sei que estou falando de um fragmento de RNA. E vocês devem ter visto muitas dessas coisas, se vocês gostarem de assistir esses tags, sempre tem para descobrir quem cometeu aquele crime aí. Ah, vou procurar o DNA, as amostras de DNA. Então, é isso daqui que os estudiosos, os pesquisadores, eles vão procurar, né? Os investigadores, na verdade. Eles vão procurar essa sequência aqui para descobrir quem foi que cometeu aquele ato lá. São essas bases nitrogenadas que vão dizer para a gente quem é o autor daquela situação. Agora, a gente vai fazer um resuminho nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Prestem atenção, peguem lápis, caneta e caderno e façam aí as anotações de vocês. A principal diferença entre esses dois ácidos nucleicos é que o DNA é o responsável pelo armazenamento da informação genética utilizada no desenvolvimento dos organismos vivos. Enquanto que o RNA serve para expressar informações genéticas produzindo proteínas. O DNA possui duas fitas helicoidais, enquanto que o RNA possui apenas uma. O DNA significa ácido desoxirribonucleico. O RNA significa ácido ribonucleico. O DNA é formado por bases nitrogenadas, são elas citosina, guanina, timina e adenina. O RNA também possui bases nitrogenadas, que é formado por citosina, guanina, uracila e adenina. O DNA faz duplicação para produzir outra. Já o RNA faz transcrição para poder reproduzir outra. O DNA é encontrado no núcleo de uma célula. Existe também o DNA mitocondrial, que se encontra na mitocôndria. A localização do RNA pode variar, podendo ser encontrado no núcleo de uma célula, no citoplasma e no ribossomo. Obrigado por assistir. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. Então, gente, com esse vídeo aí a gente conseguiu visualizar bem direitinho quais são as diferenças entre essas duas moléculas, né? Então, vamos lá de mais regiões. Então, como o tema da nossa aula de hoje são os conceitos básicos de genética, eu trouxe esse quadro aqui para vocês, para vocês lembrarem alguns desses temas. Então, primeiro deles, o que é genoma? Então, a gente vê genética, a gente vê genótico e agora a gente está vendo aí genoma. O que é esse genoma? Na verdade, genoma é o conjunto de toda a informação genética daquele ser vivo, daquela espécie ali daqueles seres vivos. Então, isso é o genoma, conjunto de todas as informações genéticas daquela espécie, daquele indivíduo, na verdade. A gente tem também o cromossomo, que a gente vê que ele tem essa forma daqui, que parece um X, e ele é o nível, é o maior nível de compactação do nosso DNA. Então, o cromossomo, ele é formado por um DNA que vai estar todo enroladinho aqui nessa forma. E a gente vê que na nossa espécie, a gente apresenta 46 cromossomos nas nossas células. A gente também viu o que são esses genes, né, que estão relacionados aí com a genética. O genético recebe esse nome porque ela estuda os genes e a transmissão deles ao longo das gerações. E o que é esse gene? O gene, na verdade, é aquela sequência ou aquele fragmento do DNA que vai possuir informação genética. A gente viu que essa coisa do DNA é muito grande e tem alguns palhaços ali que não são informações genéticas, na verdade, não são genes. A gente viu também as bases nitrogenadas. são elas que formam tanto o DNA quanto o RNA. E a gente viu que podem existir cinco tipos de bases nitrogenadas, que é a ademina, a timina, a citosina, a agonina e a uracila, sendo que a timina só está presente no DNA e a uracila só está presente no RNA. E uma substitui a outra. E a gente viu também o que é esse RNA. Então, o DNA é o ácido disoxirribonucleico, que está presente na maioria dos seres vivos. Ele é responsável pela transmissão das características genéticas. E o RNA, ele quer dizer ácido ribonucleico. Ele tem uma outra função ali na célula, reproduzir proteínas. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Foi muita coisa, tem muitos nomes e muitas palavras diferentes. Mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí da célula. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Mas vocês vão continuar com os professores de vocês, fazendo a revisão do conteúdo. Vocês podem fazer também atividades para cargas, tirar dúvidas com eles. Eu vou morrer de saudade de vocês. Mas a gente já tem esse encontro marcado que vocês podem apresentar toda semana. E semana que vem eu estou aqui de novo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí